Beleza, então né galera, bora ver quem foi o ganhador do último vídeo, mano, bora aqui carregar os comentários, né velho Bora ver quem foi, né mano E galera, antes de mais nada, mano, velho, muito obrigado a 11.700 inscritos, beleza mano Rumo ao 12k, beleza mano E velho, bora ver se esse Nicolas Alves aqui vai estar no grupo, beleza mano Bora ver aqui, ele tá, galera, foi o ganhador desse vídeo Lembrando, se você quiser participar, mano, segue a segra tudo certinho na descrição, beleza mano E também, velho, entre no grupo, senão não tem como eu dar os robux pra vocês, beleza E galera, mano, antes de mais nada, eu quero convidar todos vocês a participar da Milo, beleza mano Primeiro link aí na descrição, tá E também, galera, entre lá no meu Discord, né mano Que velho, lá eu faço 3 a 4 sorteios por dia, mano Então vocês não podem perder, beleza Se vocês não conseguiram ganhar aqui no canal, participem de lá Que vocês provavelmente vão conseguir ganhar, beleza E galera, mano, agora continue com o vídeo, mano Que os códigos, velho, tem um código que te dá VIP de graça nesse jogo, galera Isso mesmo, VIP de graça, mano Então velho, assista o vídeo até o final pra você saber tudo certinho, beleza Então é isso, galera, continue com o vídeo agora, tchau E galera, vamos quebrar já esse ovo aqui, louco, né velho Aqui, ó, vamos quebrar esse trem aqui, vai, 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 quebra, 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 quebra E mano, eu deixei, velho, farmou aqui, né, quando eu saí, velho Assim, mano, assim que eu saí eu nunca mais entrei, né galera E velho, farmou, mano, já tô no estágio 26, mano E também com 2 milhões de coins, galera Isso mesmo, mano Vamos dar upgrade aqui em algumas coisas Tipo no damage, velho Vamos aqui dar upgrade no damage Vamos ver aqui, mano, ó, vamos aqui, ó Prestige, mano O que é prestige, velho? Não, não vou fazer, eu não sei, velho Será que eu faço? Bora, bora, galera Bora fazer prestige, vai Pronto, mano Agora, ah, beleza Agora voltou desde o início, tá Beleza, mano E galera, mano Lançou um novo update aqui, mano Chamado Mystic Update, né, mano Olha aqui, tá com um Mystic, um Egg Mystic aqui, né, galera E, mano, com esse update veio novos códigos também, né, mano Os códigos, mano, que vocês vão Mano, é muito OP, velho Muito OP mesmo, né, mano E, mano, antes de eu mostrar esses códigos pra vocês, galera Eu quero pedir a todos vocês a se inscrever aí no canal, beleza, mano Deixar o like nesse vídeo E compartilhar com seus amigos, beleza, mano Que esses vídeos aqui de código É, às vezes dá muito trabalho de achar esses códigos, tá, mano Mas vai valer a pena, beleza Então, né, galera Bora começar aqui, né Ó, eu tô Mano, eu parei desse jeito, né, galera Aqui meus pets Minha espada Minha aura E esse negócio aqui, né Que, mano, da última vez que eu joguei aqui Eu tava desse jeito, né Não tem muito segredo, né, mano Aqui, ó As caixas, né, velho Depois eu tenho que abrir elas aí É... E, mano, bora aqui, né, galera Vocês vão vir aqui do lado, velho Vão clicar no passarinho do Twitter, beleza, mano Ao clicar, velho Vai aparecer essa tela, beleza O que vocês vão fazer, galera Vocês vão editar os códigos Que eu vou pôr aqui agora, beleza O primeiro de todos é o Release, beleza Vocês vão clicar em Redem, mano Tá aí Mais 86k de coins Na verdade, galera Ele não dá 86k de coins, mano Vai depender muito do level que você tá E da stage que você tá, tá bom Então, tipo, mano Se você tiver numa stage mais baixa Ele vai te dar bastante coin Mas, tipo, não vai ser 86k, beleza E, mano, o segundo código é Baro, né, mano Como eu já tinha mostrado no vídeo anterior, né, velho Também temos o código Egg Que eu também já mostrei no vídeo anterior, né, mano Então, tipo, esses códigos aqui A gente não vai nem perder tempo, beleza E também temos o Royal Fire, beleza, mano Que eu também já mostrei no vídeo anterior, né E, galera, mano Agora, velho Esse código que eu vou mostrar pra vocês, mano Ele é muito OP, mano Free VIP, mano Vocês cliquem em Redem, mano Vocês vão conseguir VIP de graça Por 3 horas, mano Isso mesmo, galera Temos também o código aqui Prestige, né, mano E, velho É muito OP, né Aqui, ó Prestige, né, galera Pra quem não viu aí, beleza Temos também o código aqui, né, velho 500k, beleza, mano E... Ah, ele parou de funcionar Então deixa ele pra lá Temos também aqui o código, né, mano Coindrop, né, mano Muito também Muito da hora, né, velho Mais 86k, né Temos também, galera O Extra War, mano Que ele vai te dar mais 1 hora de VIP, mano No total 4 horas de VIP de graça, galera Sem você precisar comprar, né Sem nada, beleza Temos também o código MoreGems, beleza, mano Que vai te dar mais 100 gemas aí, beleza E por último, galera Nós temos o código 1M, beleza Que tá aí, velho E, mano Se você não conseguiu ver nenhum desses códigos É só você pausar o vídeo Que vocês vão conseguir ver, beleza, mano Não tem muito segredo E, velho Vamos ver aqui, velho Como é que a gente já tá, mano A gente já tá com 300k, mano Velho, eu tava com 200k Nossa Senhora Bora dar o upgrade aqui, né, galera Vamos dar um lock aqui também, né, mano Vamos continuar dando upgrade aqui, ó Vamos continuar dando upgrade Vamos louco E beleza, mano Agora sim, mano Olha isso aqui, velho Tá quebrando o ovo Hitkin, né, mano E, velho Vamos ver o que a gente ganhou, né, mano A gente ganhou tudo aquilo lá, velho Muito OP, né, mano E, mano Eu tô com VIP de graça, galera Nós, velho Vocês conseguem VIP de graça com esses códigos, mano Então aproveitem bem, beleza E, mano Bora aqui abrir as caixas, né, galera Vamos abrir essa mais OP aqui, né, ó Opa Vem uma faca Beleza, ó Vamos abrir mais caixa aqui, né, galera Vamos ficar abrindo caixa, né, mano Beleza Vamos abrir todas as caixas aqui Que eu tenho que abrir, né, mano Vamos abrir todas aqui, ó Opa, duplicado Boa Tá, beleza Aqui Vamos ver o que mais Vamos abrir essa daqui também Beleza Vamos abrir mais essa daqui, ó Beleza Que é de graça, né, mano Aí, beleza, ó Agora vamos ver qual que é o melhor pet aqui Que eu tenho, né, mano Aqui, ó A melhor aura, mano Eu já vou equipar essa daqui, né, mano A gente já pode vender essa daqui Não tem muito segredo A espada, mano Vamos equipar Mano, acho que é a melhor que temos Essa daqui mesmo, né Level 38, né, galera A gente pode vender essas duas aqui Meio michuruca, né E agora o pet, galera Esse pet aqui É Ele é bem ruim, galera Não vai compensar, não É, não vai compensar, galera Esse daqui a gente pode vender ele Beleza Então, mano Agora vamos continuar farmando aqui, né, velho Ó, fight boss, mano Bora ir pro boss, galera Ou não Vamos ver, vamos ver Não tem mais Vamos pro boss Vamos pro boss, galera A gente consegue, vai Não, já foi o boss Já foi, galera Já matei o boss Um clique já matei Beleza, mano Olha aqui, velho Eu já tô no mundo 7, né, mano Na stage 71, né, velho Olha que da hora, mano Aqui o zag muda, né, mano Tudo doido, né Mas, velho Vamos continuar clicando aqui, velho Mano, mais da hora Olha que da hora, mano A gente ganhou um VIP, velho VIP de graça, mano Muito OP isso daí, galera Muito OP mesmo E, velho Vamos continuar aqui, né, galera Ó Vamos continuar aqui, ó Vamos quebrar igual um doido Beleza Não, já estamos em outro mundo Já, né, galera Não tem muito segredo, né, velho E, velho Vamos abrir mais caixa aqui, né, mano Porque se a gente não abrir caixa A gente vai ficar parado aí Só nos itens que a gente tem, né, velho Isso daí não é legal Então vamos continuar abrindo aqui, né, galera Ó, vamos vir aqui, ó Abrir esse daqui, né, mano E vamos abrir mais esse daqui Beleza Pronto, mano Agora vamos vir aqui, velho Ó, vamos ver o que a gente ganhou, ó Mano, apesar que esse pet é... Vixe, esse pet... Mano, esse daqui é o melhor pet que eu tenho, velho Muito OP Vamos desequipar esse daqui Vamos equipar esse daqui E vamos vender esse daqui, mano Aqui, ó Tchau Beleza, galera Aqui esse daqui a gente... É, esse daqui tá quase chegando no level da minha, mano Mas eu vou dar mais um update nela e ela não vai chegar Pronto Então, velho Aqui, mano Essa daqui, ó Hum, tá Essa daqui é pior Então a gente pode vender E agora esse negócio aqui, mano Esse negócio aqui eu vou trocar Esse aqui eu vou desequipar Esse aqui eu vou equipar E esse daqui eu vou vender Pronto Aí, galera Agora sim eu tô... Mano, eu tô muito OP, velho Bora, bora Só bora farmar, galera Só bora farmar Ó, bora, mano Aqui não tem nenhuma crate Aí, mano Acho que eu já até derrotei o boss Tá muito rápido isso aqui, galera Tá muito rápido mesmo, né, mano Não tem muito segredo E, velho Vamos continuar aqui, né, galera Ó Mano, eu tô derrotando hit click, velho Olha o tanto de dinheiro que eu tô ganhando, galera Olha isso, mano Eu vou até dar upgrade aqui no meu damage Que eu não tô dando Olha, agora ele desbloqueou uma nova coisa, né, galera Como vocês puderam ver ele do lado, né Eu não faço a menor ideia do que ela faz Mas, mano É um jogo muito viciante esse daqui, galera É muito viciante mesmo, mano Olha isso aqui, velho Ainda mais, mano, velho Mano, é sensacional Sensacional Mas, beleza Vamos continuar dando upgrade aqui, né, galera Ó Level 58 damage, né, mano Não tem muito segredo, né E, mano, olha que da hora esses stages, né, mano É bem da hora, né, mano E, velho Vamos ver o que mais que a gente temos aqui, ó Vamos ver Não, é crits É caixas Bora aqui, mano Mano, olha o tanto de caixas que a gente já tem agora, galera Vamos abrir todas aqui, né, mano Senão a gente fica parado nos itens antigos aí E dá ruim Ó, beleza A gente vai dando Vai abrindo todas aqui, mano Level 54 as caixas, mano Já tá Já tá melhorando, galera Level 58 também a caixa Opa, duplicado E, ó, mano Aqui, ó Já acabou até meu dinheiro pra abrir as caixas level alto, mano Ó Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai, ó A gente vai vir aqui, ó Vamos ver o que a gente ganhou já, ó A gente já ganhou o que, ó Essa daqui é bem melhor que todas que eu tenho, mano, ó É bem melhor É bem melhor Então, mano Vamos equipar ela aqui, velho E vamos vender todas as outras, né, mano Aqui, ó Vamos vender essa daqui Essa daqui também a gente vende Beleza Essa daqui veio duplicada, né, mano Não tem muito segredo E essa daqui, mano, ó Essa daqui é piorzinha Então a gente já pode vender ela E aqui nesse patch, ó Vapo, mano Olha o tanto que esse patch dá Dando por segundo um milhão, velho Por isso que a gente tá matando tudo hit click aí, beleza E, mano Vamos abrir essa caixa aqui também, né, galera Vamos abrir ela aqui, ó Vamos ver o que vai vir, ó Duplicado de novo, mano, ó Mas, beleza, galera Vamos batalhar com o boss, né, mano Pronto, já foi Mano, tá muito rápido isso aqui, galera Muito rápido mesmo, mano Acho que eu até voltei pro primeiro mundo, né, mano Velho, tá muito fácil de farmar aqui, galera Vocês não fazem ideia do tanto que tá fácil, mano Tá muito fácil, velho E, velho Vamos abrir mais caixa aqui, né, galera Que senão a gente fica parado aí, né, mano Aí, beleza, ó Vem esse item aí, beleza E agora vamos ver a outra caixa De novo esse patch, mano Duplicado Mas, beleza, ó Esse daqui, mano, ó Ah, esse daqui é bem melhor, galera, ó É, esse daqui é bem Não, pera É, esse daqui é bem melhor Então vamos dar uma equipe nesse aqui, mano E vamos equipar esse daqui, beleza Aí, pronto, mano Agora sim a gente tá mais OP, né, galera Já tamo no Word 2 É, mano Acho que vai ficar nesse loop infinito, tá, galera Mas, tipo, vai ser bom Mano, você sempre vai tentar melhorar Sei lá, mano Fazer o que tiver aí, né, mano E, tá, mano Olha aqui, velho, mano Bora ver quanto que custa um VIP, galera, ó Mano, e você pode comprar mais VIP com código, galera Porque, tipo, o Morgens dá 100 de money Então, tipo, você pode comprar mais Eu comprei Não sei porquê Mas eu comprei, galera Tá aí, mano Vocês podem comprar bastante coisa, né, galera E, mano Ah, velho Esse daqui custa mais caro, ó Ah, mas eu posso comprar esse daqui de Ancient, mano Vamos comprar um patch bom, galera Ou não? Vamos comprar o que, velho? Aura, espada Vamos comprar um patch, galera Vamos comprar um patch bom Vamos ver aqui, ó Vamos comprar aqui ela Cadê, mano, ó Eu vi que eu comprei uma caixa ali, velho Eu só não sei o que veio Mas, beleza, galera Eu vou abrir essas caixas aqui, mano Nossa, eu tô com 24 milhões, galera É muito dinheiro, mano É muito dinheiro, velho Mano, é pra farmar esse trem aqui É uma beleza, galera, mano Tipo, velho Vocês conseguem muito tempo de VIP aí, né, mano Tá muito OP os códigos, velho Vocês aproveitem enquanto é tempo, beleza Que esses códigos, depois de um tempo, eles expiram, beleza Então, velho Não pode perder isso daí, beleza E vamos abrir aqui tudo, ó Beleza, mano Já abri tudo aqui Vamos ver aqui qual que é a melhor faca, ó 144, tá Essa daqui é a melhor Não, essa daqui é a melhor Beleza, gente Equipa ela aqui, mano E já pode equipar todas as outras E vender Beleza E agora aqui, galera Nossa senhora, mano Eu vou meter o... Mano, eu vou tirar esse patch daqui, velho E vou pôr esse daqui, mano Pronto, velho Agora sim, galera A gente vai tá bem mais OP E agora A melhor... O melhor fogo Eu não sei, velho Vamos ver É... Ah, velho Eu acho... Eu vou ficar com um fogo verde, galera Que ele dá... Ele aumenta o dano do patch, mano Eu vou ficar com ele Eu achei ele melhor Eu vou ficar com ele, beleza E, mano, aqui, velho Ele dá a mesma quantia, mano Então eu vou dar upgrade nesse daqui Que daí esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser melhor Beleza, então vamos vender esse daqui, né, galera E, mano Não tem muito segredo aqui, né, galera É só vocês virem, mano Aqui, ó Boss Fight Eu já derrotei eles, né, mano Não tem muito segredo, né, mano Muito fácil, né E, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, beleza, mano Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal, beleza, mano E, velho Espero que esses códigos ajudem vocês, mano É um código muito OP Muito OP mesmo, mano Aqui, eu não tô clicando em nada Mas, tipo Vai farmando sozinho pra mim, né E, mano É isso daí O vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Até pra assistir Valeu Falou Fui E tchau